Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês do jeito que eu faço o meu Danone caseiro que ficou uma delícia, vou mostrar para vocês o passo a passo eu vou usar aqui um inhame, que eu vou descascar e vou cortar em pedaços e vou cozinhar até ficar bem molinho eu tenho aqui uma caixa de morango, olha que lindos morango eu lavei eles bem lavadinho e vou deixar aqui por 10 minutos numa água com um pouquinho de vinagre o inhame já está cozido, já esfriou, eu vou cortar ele em pedaços para ficar mais fácil para bater no liquidificador e tenho aqui duas bananas, que eu já piquei, o morango eu já tirei da água, já ficou bem lavadinho eu cortei em pedaços o morango, a banana e o inhame e tem um pouquinho de leite aqui para ajudar a bater tudo isso no liquidificador é muito fácil essa receita, façam na casa de vocês porque fica uma delícia, o meu netinho Caleb adora esse Danone caseiro coloquei aqui no liquidificador o morango, o inhame e a banana e agora eu vou colocar um pouquinho de leite e vou bater tudo isso daqui eu não coloco, mas se vocês quiser pode adoçar com um pouquinho de mel ou açúcar mas eu não coloco, porque a banana já é bem docinha e o meu netinho gosta desse jeito aqui em casa eu sempre faço e ele gosta, ele vai fazer um aninho ele toma esse Danone na parte da manhã e é muito bom pessoal porque o inhame ele tem várias vitaminas, o morango é uma delícia e a banana sem falar também que é muito gostoso, não é verdade? então misturando todos esses ingredientes com certeza fica uma delícia, não é mesmo? espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal você que não é inscrito, ative o sininho de notificações para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí dê uma força para o canal, para o canal crescer e se fortalecer pessoal e não esqueça de assistir os anúncios os anúncios ajudam muito nós aqui pessoal muito obrigado de coração fique com Deus e eu fui oi 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 Obrigado.